Meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Ivone, para você que não me conhece, está chegando aqui agora, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. Aqui eu posto bastante dicas... Aqui eu posto bastante dicas caseiras e para você ter um bom resultado aí nos seus cultivos. Espero que vocês gostem dos nossos vídeos, então se inscreve aí e compartilhe nossos vídeos. E hoje vocês vão acompanhar aqui a transformação do nosso canteirão, faz dias que eu estou prometendo para vocês. Hoje eu vou concluir, vou mostrar para vocês aqui agora qual é a minha tarefa de hoje. Então, pretendo renovar a adubação do canteirão, fazer o plantio e dar uma ajeitada aqui no negócio aqui, porque está precisando de um tapa aqui, está precisando de uma caprichada. Então, hoje eu vou fazer bastante coisa aqui, então espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e depois da vinheta, segue o nosso conteúdo de hoje. Gente, olha só. Vou renovar esse canteirão aqui agora e vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tá? Tirar essa nossa Oropronobis daqui. Já gravei tanto para vocês aqui, né? Que ela está até sem folha, tadinha. Aqui é a nossa cebolinha que eu mostrei para vocês, o plantio. Olha só como está bonita. Menos de 15 dias ela já está assim, toda bonitona. Já já vem uma adubação especial aqui para engrossar e crescer mais rápido, tá bom? Eu deixo o vídeo para vocês. Hoje eu vou limpar o canteirão, tirar todas essas coisas daqui, os vasos, tirar os matinhos. Vocês vão acompanhando, tá? Está ficando meio escuro. Se eu não mostrar capinando, limpando, eu mostro amanhã já limpinho, tá? Gente, essa daqui é a nossa composteira que eu fiz e ensinei vocês fazerem. Gente, eu deixei no sol, deslechei, deixei ela no sol, ela ressecou. Aí eu deixei cair, acabou que ela quebrou. Só que eu tenho outra parte dessa de cima, vou renovar ela de novo, tá? Então, a de vocês não deixa no sol, tá bom? Deixa na sombra, no fresquinho, para durar muito mais. Então, vamos lá. Prontinho, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês direito. Ó, não sei se vocês vão notar, mas ali está vindo um chuvão bem forte, está caindo o relâmpago ali bem, ó. Gente, olha só para vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui, ó. Então, reforma nessa parte, já começamos alguns dias atrás. É o canteirão que estou mostrando para vocês. E essa área aqui, ó, que estava um mato absurdo. Olha a quantidade de mato aqui que eu já arranquei. Está montuado aqui para secar. E está assim, ó. Então, estou mostrando vocês aqui o antes para depois a gente organizar direitinho. E vocês veem como é que era antes e veem o depois, tá bom? Agora, eu vou terminar de capinar aquele canto ali, ó. E amontoar. E aí, a hora que eu terminar de capinar tudo, eu venho mostrar para vocês o rastelamento. Bom, gente, está aqui nós no dia seguinte de novo. Ontem é vindo a chuva, ó. Hoje está vindo chuva novamente. Eu vou ver que eu consigo concluir esse canteirão aqui hoje. Terminei de capinar ali, ó. Vocês estão vendo, ó. Capinei tudo, tirei um monte de bagunça. Aqui está a nossa estralha aqui, as nossas coisinhas. E hoje eu quero concluir esse canteirão, né. Como eu falei para vocês, estou devendo isso já faz um tempinho. Deixar ele prontinho, ó. Já tenho mudinha, quero fazer o plantio ainda hoje. E rastelar isso aqui tudo, ó. Então, primeiro aqui eu vou limpar o canteirão. Tirar todo esse matinho aqui, essas coisas daqui de cima. O vasinho que tem ali. Para a gente dar continuidade aqui, tá bom? É, aqui eu tenho uma tolceira aqui de inhame. Eu vou aproveitar e vou dar uma limpada nela. Pessoal, ó. Está ventando bastante. Mas eu vou ver se dá para me mostrar para vocês o que a gente fez, ó. Rastelei tudinho, ó. Ó. Aí eu vou ter que tirar o Oropronobis e esse vaso daqui, tá? Olha que lindezo, gente. Oh, Deus do céu. Mas você viu isso que eu queria mostrar para vocês? Uma partezinha já foi, ó. Arranquei os matinhos, rastelei. Agora eu vou fofar bem essa terra. Para a gente vir com a adubação em seguida. Mas eu acho que não vai dar para fazer agora, ó. Está bem forte a chuva ali. Eu vou ter que sair daqui, que está um campo aberto. Está relampejando bastante. Gente, depois de rastelar, agora eu vou deixar bem fofinho. Para a gente já vir com o esterco, tá? Com a adubação. E aí Tchau, tchau. Tchau. Gente, ó, vocês cavam e os torrões que tivessem aí desmancha com esse outro lado da enxada, ó. Ó. É assim que a gente mantém o canteiro sempre fofinho. Gente, depois é só voltar. Quando você for pisando, dá uma socada na testa. Aí você faz de novo. Pra poder ficar bem soltinho, tá? Vou acertar aqui pra gente já vir com o estevo. Esse rastelinho, ó, é muito bom pra isso porque ele deixa bem certinho. É mais leve que a enxada pra trabalhar. Vocês lembram das batatas que a gente plantou aqui? Até hoje eu vivo tirando muda de batata aqui do canteiro. Tchau. 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 E pra fazer o plantio, ó, vou começar daqui pra lá. Tá? Fazer o plantio. Aí vocês vão acompanhando aí. Pra fazer o plantio, eu comprei essas mudinhas aqui, ó. Tem alface americana, alface roxa, tomate, rúcula, cebola de cabeça, cebolinha. Tem o couve-flor e também tem o repolho. Então bora lá. Vou plantar, se der tempo eu mostro pra vocês. Gente, olha só, tá bem escuro já. Já plantei o alface, plantei o alface americano e o alface crespo. Vou terminar o restante aqui. Pessoal, olha só como tá ficando bonito, ó. A cebolinha tá aqui, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho plantado aqui, aquela cebola mulatinha, aquela pequenininha, que vocês adoram. Aí tem muita gente me procurando, mas infelizmente a minha acabou. Vou ter só daqui uns seis meses, quatro meses por aí. E aqui eu plantei, ó, alface crespa, duas fileirinhas. Eu procurei plantar pouca coisa de cada um pra render mais variedade. Então aqui eu tenho a crespa, aqui eu tenho o alface americano. O americano eu já gosto mais, eu plantei três fileirinhas. Aqui eu tenho uma fileirinha de repolho, salsinha. Aqui vocês não vão ver direito, não, ó. É a alface roxa, crespa. Tá aqui, logo ela vai ressaltar aí. E aqui eu tenho cebola de cabeça, duas fileirinhas. Tenho rúcula e beterraba, uma fileirinha aqui de beterraba. Sobrou esse pezinho aqui, eu coloquei aqui de repolho. E lá na frente, ó, dei uma rastelada lá. Não rastelei tudo, deixei no zero, limpo não, porque aquela terra lá, eu vou encostar lá no canto. Pra fazer um canteiro lá no canto, lá perto dos pés de mamão, que eles estão bem bonitos. Vou transplantar umas pitaias e depois vocês vão acompanhando aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, é isso, acabei. Ó o neném chegando aí. Vem cá. Fala oi. Oi. Fala oi, gente. Fala oi, pessoal. Que? Que? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai transformando aqui devagar. E vocês vão acompanhando aí. Não arranca não, mãe. A mamãe brava, gente. Tô arrancando as plantinhas da mamãe. Dá tchau pro pessoal. Meu Deus, arrancou um pé aqui. Arrancou? Não, gente, esse não arrancou não. Esse tava solto. Ele é da roxa. Deve ter caído aqui. Né, meu bem? Sim. Vamos dar tchau pro pessoal? Olha pro papai. Olha lá. Tchau, gente. Vai, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto